Olá, está começando mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a exposição 1º de março, 66, Arquitetura de Memórias no CCBB. Como parte das comemorações de 35 anos do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, a mostra apresenta a história marcante e a importância arquitetônica do prédio situado no coração do Centro Histórico do Rio. Os visitantes são convidados a explorar a trajetória do prédio através de diversos elementos, incluindo fotografias históricas, documentação iconográfica, ensaios fotográficos, vídeos e depoimentos. A exposição fica em cartaz até o dia 16 de dezembro, de quarta à segunda, das 9 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita. E neste final de semana, o cantor e compositor pernambucano Lula Queiroga faz show de lançamento do álbum Capibaribum no Centro do Rio. E tem recado pra vocês. E aí, cariocas? E aí, quase cariocas? E aí, como eu, irmão carioca? Pô, a gente tá chegando aí, depois de um tempo, pra tocar o show Capibaribum, que vai ser no Teatro Nelson Rodrigues, dia 3 e 4 de agosto, e na Caixa Cultural. E vamos chegar com um todo gás, vamos chegar com as músicas desse novo disco, uma grande parte, algumas que já são músicas mais conhecidas de todo mundo. E vamos ter grandes surpresas, vai ser super bacana. Eu acredito que seria bacana você acompanhar a gente nessa correnteza do Capibaribum. A sessão do dia 3 de agosto, sábado, terá acessibilidade em libras para pessoas com deficiência auditiva, além de um bate-papo com o artista logo após o show. E no sábado, tem programação especial para os bebês com o samba de berço no Sesc Tijuca. O samba de berço é uma vivência integrada de música e movimento para bebês de 0 a 2 anos e 11 meses, acompanhados dos responsáveis. A experiência acontece em formato de roda e é conduzida pela temática ancestral através do samba. O repertório vai desde canções populares até clássicos de artistas como Dorival Caymmi, originais do samba, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus e Tia Maria Joana do Jongo. O evento acontece no dia 3 de agosto, às 11 da manhã. A sala Nelson Pereira dos Santos recebe o espetáculo Chico Xavier em Pessoa, em homenagem aos 20 anos sem Chico Xavier. O ator e produtor Renato Prieto retorna aos palcos em seu novo espetáculo. A peça é uma experiência narrativa sobre a arte da escuta, escrita como se fosse uma sabatina, na qual o ícone brasileiro da doutrina espírita aceita a tarefa de responder perguntas cruciais para o entendimento das inquietações existencialistas do nosso tempo. A peça fica em cartaz no sábado, dia 3, às 7 horas da noite, e no domingo, dia 4, às 6 e meia da tarde. E no domingo, acontece o projeto Luauzinho, com o grupo violúdico, que convida Papa Vento para fazer um show de fantoches bem animado para a criançada. Papa Vento é um boneco de pano, que dá nome à Companhia de Teatro de Bonecos, que, atrás de um palco pequeno, mantém viva essa antiga arte de contar histórias, além de proporcionar muita diversão e educação com carinho para as crianças. O evento é gratuito e acontece às 4 horas da tarde, na Praia de Caraí, em Niterói. O monólogo Um Pássaro Não É Uma Pedra está em cartaz no Espaço Cultural Sérgio Porto, no Maitá. Com idealização e atuação de Lucas Oradovski, O monólogo, com direção coletiva de Adriana Schneider, Cátia Costa e Mar Mordente, conta histórias do Teatro de Pedra e do Teatro da Liberdade, experiências reais de teatro comunitário no campo de refugiados de Jenin, na Palestina. A peça é fruto do encontro de artista de ascendência árabe-judaica, investigando juntos modos de criação coletiva e as relações entre arte e política. As histórias de vida de algumas figuras instigantes que viveram as experiências de teatro comunitário e resistência cultural no campo de refugiados de Jenin são o fio condutor do espetáculo. Você pode conferir Um Pássaro Não É Uma Pedra até o dia 25 de agosto, sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 da noite. A Agenda Cultural fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri